Se você quiser, a gente já tem hoje, a Java Reprise Edition, a Java Reprise Edition e o Java Stand Edition, as três edições que a gente tem. Se alguém quisesse criar Java Blue Edition, certo? A Sam tem o poder de ingresso e a gente vai ligar. Está curtindo, está curtindo. Vamos ver com a galera do Chabal aqui, que também está fazendo uma reputação do Chabal. Se vocês quiserem jogar bem, até o que deu um pouquinho e também aqui no momento. Não estávamos modelando o artista, nós estávamos modelando o personagem dele na novela Sete Pecados. As pessoas é que vivem na hora de ver a luz e através do cinema.